Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Nesse domingo eu vou orar por você, mas antes eu tenho que te entregar algo da parte de Deus, algo que Deus mandou eu te entregar. O Senhor manda te dizer que Ele te dará forças para você reconstruir na sua vida tudo aquilo que o inimigo destruiu. Preste bem atenção no que eu vou te entregar da parte do Senhor. O Senhor manda te dizer que Ele vai te dar forças para você reconstruir tudo que foi destruído na sua vida e não importa a área, em tudo que o inimigo conseguiu tocar ou destruir. O Senhor te dará forças e você vai reconstruir novamente e vai ser grande o agir e o trabalhar de Deus na sua vida. Não importa o que foi destruído, o que caiu, o que foi roubado. Quando Deus diz que vai ter vitória, pode ter certeza que Deus não se engana, Deus não mente, Ele é poderoso e Ele é fiel. Muitos vão tentar te atrapalhar, escute com atenção, muitos no seu caminho, na sua trajetória irão tentar atrapalhar, porque a sua vida incomoda muita gente. Tenho certeza que você é uma pessoa que não observa e você não quer o mal de ninguém, porém existem pessoas que gostariam de ver a sua queda, sim, gostariam de ver o seu mal. Existem pessoas que se pudessem, elas tentariam atrapalhar a tua vida, pois não querem te ver bem, não querem te ver melhor do que elas. Porém, existe um mistério de Deus na tua vida, existe uma escolha, existe um chamado de Deus. E quando Deus escolhe alguém, aleluia, eu sinto a presença do Pai, quando falo contigo nesse momento, porque o Senhor falou ao meu coração, que eu estaria falando com alguém que Ele iria ajudar. Eu vejo reconstrução, enquanto eu estou falando aqui, eu vejo reconstrução, áreas da sua vida sendo reconstruída. Eu vejo um tempo de alegria que chega, mas também eu vejo a fúria e a raiva de muitas pessoas, que gostariam de continuar vendo a sua vida sem mudança e sem transformação. Porém, existe um tempo de reconstrução que está chegando na tua vida. Quando eu falo isso para você, o Espírito de Deus traz à minha memória um trecho bíblico, uma palavra bíblica, que fala sobre um homem chamado Neemias. Esse homem, a Bíblia diz que Neemias voltou para a cidade dos pais, a cidade natal, a cidade onde ele nasceu. Ele viu a cidade queimada, ele viu a cidade destruída, ele viu os muros da cidade queimados e no chão. E a Bíblia diz que Neemias, ele pede a Deus uma jornada feliz, ele pede forças a Deus para levantar de novo os muros daquela cidade. A cidade onde ele nasceu, a cidade dos pais dele. E a Bíblia diz que Deus dá força a Neemias e Neemias começa a reconstruir os muros. Porém, quando Neemias começou a reconstruir os muros, a Bíblia diz que o inimigo levantou três homens para tentar parar Neemias. Sambalate, Gessen e Tobias, três homens que o inimigo usou para tentar parar Neemias. Esses três homens se incomodaram porque Neemias estava reconstruindo o muro da cidade. Existem pessoas que vão se incomodar quando vêem a sua vida começar a se levantar. Na área que está caída, começar a se levantar. Começar a ver a sua vida andar porque vai andar. A sua vida vai andar porque Deus vai fazer isso. Aleluia! Deus vai fazer. E se prepare porque quando a sua vida começar a ser reconstruída, Sua vida começar a andar, Os inimigos também vão se levantar porque não vão querer ver a sua vida prosseguir. Assim foi com Neemias. Sambalate, Gessen e Tobias olharam para ele e disseram, Ele não vai conseguir. Ele não vai reconstruir esta cidade. Esta cidade vai continuar no chão, no pó. Porém, eles foram envergonhados porque Deus deu forças a Neemias. E em pouco tempo, Neemias reconstruiu a cidade. Neemias reconstruiu os muros da cidade. E a Bíblia diz que os que queriam ver a cidade no chão ficaram envergonhados. Vai acontecer e não vai demorar muito. O tempo de reconstrução chegar na tua vida. Eu vejo, enquanto eu falo para ti, Reconstrução acontecendo. Deus levantando. Deus fazendo andar. Deus trabalhando na tua vida. O Senhor manda te dizer, Vou te dar a vitória. Vai ter reconstrução. E quem gostaria de ver a tua queda, Será confundido e envergonhados, Te diz o Senhor, Através da minha boca nesse momento. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias pediu forças a Deus. E nesse momento, Quando eu começar a orar por você, Eu vou pedir a mesma coisa. Eu vou pedir forças a Deus. Ah, quantas pessoas gostariam de ver a sua vida travada. Quantas pessoas gostariam de ver a sua vida paralisada. Porém, essas pessoas não sabem que o que Deus está preparando para você, Será grande e será maravilhoso. O testemunho de vida que Deus está preparando para você. Eu quero que você abra o coração para receber a oração que eu vou fazer por você hoje. Quero que você, nos comentários, escreva qual área ou quais áreas da sua vida, Você está precisando viver uma reconstrução. É muito importante deixar nos comentários, Porque quando você escreve, você dá legalidade a Deus para agir na sua vida. Então, tente escrever nos comentários, seu nome e qual área ou quais áreas você gostaria de viver esta reconstrução. Se ainda você não deixou o seu gostei, Deixe o seu gostei, Porque isso faz com que outras pessoas conheçam esse canal E tenham uma vida tão abençoada como você terá também. E se você ainda não se inscreveu nesse canal E quer continuar recebendo orações, palavras reveladas, Aí embaixo, em letras vermelhas, tem a palavra inscrever-se. Eu quero que você aperte, você não vai pagar nada por isso. E tudo que eu colocar aqui, você vai receber no teu celular. Prepara o teu coração. Assim como Neemias pediu forças a Deus para reconstruir os muros, Eu vou pedir forças a Deus para a sua vida nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Eu entro na tua presença nesse momento, meu Senhor. Pai, para pedir forças para esta vida, Assim como, meu Deus, Neemias pediu forças ao Senhor Para reconstruir aqueles muros, Meu Pai, os inimigos, os adversários, não acreditavam na mudança. Não acreditavam, meu Deus, Que Neemias conseguiria reconstruir aqueles muros. Como muitas pessoas também não acreditam, Meu Deus, que esta pessoa, que agora ouve esta oração, Vai dar a volta por cima, Terá a vida reconstruída, Naquela área onde houve destruição. Mas eu quero pedir ao Senhor forças, Da mesma forma que o Senhor deu forças a Neemias, Para Ele reconstruir, aleluia. Vai ter reconstrução, Vai ter vitória, Vai ter milagre, Deus vai operar, O reboliço do Senhor, Já começou na tua vida, aleluia. Vai ter reconstrução na tua vida sentimental, Vai ter reconstrução na tua vida financeira, Vai ter reconstrução na tua saúde, Vai ter reconstrução em todas as áreas da tua vida. Levante uma de suas mãos e diga, Eu creio, Diga, Eu recebo, Em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, Venha a nós ao vosso reino, E seja feita a sua vontade, Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoe as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal, Pois teu é o reino, O poder, A honra, A glória, Hoje, Amanhã, E para todo o sempre, E você que crê, Diga amém, E diga, Graças a Deus. Amém? Minha ovelha querida do Youtube, Tome posse, Tudo que foi destruído, O Senhor vai te dar forças, De você reconstruir. Amém? Eu quero, Que você escolha 12 pessoas, Porque 12, É o número apostólico, É o número de Cristo. Escolha 12 pessoas, E envie esta oração. Esta oração vai dar forças, Para essas 12 pessoas serem abençoadas, E a bênção da vida delas, Voltará multiplicado, Para a sua vida. Pode ter certeza. Amém? Se você recebeu esse áudio, Através de alguém, E você não me conhece, Eu sou o Bispo Bruno Leonardo, Eu sirvo a Deus, Na Igreja Batista, Avivamento Mundial. Se você tiver Instagram, Seria um prazer para mim, Ter você comigo, No meu Instagram. Lá eu vou falar para ti, O salmo da sua vida. Me siga no Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Quero desejar, Que na sua vida, Até aquilo que ia dar errado, Venha dar certo. Que Deus e os céus te guardem, E que Jeová Rafa, Te abençoe. Tchau, E aí, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho